Ramon, agitando para João Paulo, que bate a crescida, mais ou menos com Charles, perto da grande área, vai tentar no cruzamento, vai tentar bater direto, passa pelo lado esquerdo, foi para a linha de fundo, volta o lance para Nunes, trabalha o centro avante, tenta rasteiro, mesmo assim a bola sobra com Gama, entrada da grande área, vai tentar o balanço Everton, outra vez girou para o Nunes, linha de fundo, lado cruzamento, rasteiro, voltou para o Gama! Gama, é Gama, gol, faz a festa o povo candango, sai na frente a equipe do Gama, no domínio, vê a passagem na direita, desce o Leão do Bonfim, 1x0, vence o Gama, no estádio municipal Castos Fentes, outra vez Grossi, faz o trabalho, na passagem de dois, a batida, nas mãos do Calaça, o Gama, Vitor Xavier faz o balanço, lado esquerdo, vai tentar o tiro, marcação da estima do Vila, outra vez o Vitor, consegue costurar a jogada, passa sensacional, linha de fundo, vai para o cruzamento, nas mãos do Deola! 1x0, vence o Gama, o povo de Brasília, o Gamão do Povão, a bola descai, no primeiro pau, a cabeçada, defende uma bola, falta outra vez, é com o Gama, vai entrando, afasta, Deola! Reluza a torcida, Vila Nova vence, este som que você acompanha, é falta para o Vila Nova, pelo lado esquerdo, para o Brasilião, para a cobrança, barreira com o homem, levantamento na grande área, chega afastando o Calaça, a bola não chega... Desce a equipe Candanga, vai para o balanço, tenta o jurelinho de fundo, olha o cruzamento, chega afastando o Deola, voltou, deve ser um Gama, não vale, já viu uma falta em cima do Deola, reclamando o Gama, sempre ligados a CBF TV, plataforma Maicujo, escandeio para o Vila, a bola vai se cair no primeiro pau, cabeçada, passa com muito perigo! Buscando o empate, Vila Nova, é finzinho de primeiro tempo, você acompanhando as emoções da CBF TV, plataforma Maicujo, a bola descai, no segundo pau, na cabeçada, outra vez, passa com muito perigo! Agora é com o Nunes, vai buscar o contra-ataque, 3 contra 2, olha o Nunes no avanço, faz o toque, ajeitou a descenda, lançando para Vitor, já vi a entrada da grande área, vai tentar o balanço, driblou, tentou um tiro, espalma o goleiro, voltou com o Gama, afasta Deola, impressionante! Ticão longo, João Lucas, tocou, agora, na grande área, o Grossi vai bater, espalma espetacularmente o Calaça, que defesaça do Calaça! Confio em você, confiança também, da torcida, do gamão, do povão, em cima do goleiro Calaça! Desautorizado, João Lucas, direto, espalma a Galaça! Atravessar a bola, volta com o Vila, tentava o lance para o Grossi, chega afastando, sobrou outra vez, escolhendo o Bofino contra-ataque, no domínio feito da grande área, no Vila, vai empatar, batida para fora, está impedido, é isso, se fuentes, torcedor! Aparece para a cobrança, João Lucas, sem pressa, ergue, olha a cabeçada, nas mãos, agora, no Calaça! E coopera a equipe do Gama, sai jogando pelo lado esquerdo! Aparece o perigoso, outra vez o Gama, esticou bem longo, na direita, é aberto na grande área, vai tentar a batida, bala solta, atraso, tiro para fora! Deixa eu dar um grande abraço ao Dirceu, Vitor Hugo, também nos acompanhando, e para o Ivan, alô Ivan, aquele abraço! Olha a bola da grande área, cabeçada, perigosa! O árbitro, Carlos Eduardo Gomes, um para o Gama, zero para o Vila Nova, vitória maiúscula da equipe Candanga, aqui em Nova Lima, no alçapão do Bonfim!